Rê-rê-rê, rê-rê-rê-rê-rê Rê-rê-rê-rê, rê-rê-rê-rê Tem que a guerra se testar Minha vida é pra por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as reportações Nas terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma estação E alegria no coração Kátia, eu poderia fazer um texto Mas eu prefiro recitar Recitar poemas em versos Para hoje me homenagear Você é tão importante, sabia? Que não faltam palavras para te falar Você é linda Você é maravilhosa É simplesmente incrível É te amar Você é luz na vida de alguém Quero agora me parabenizar Por mais um ano de vida Que hoje vamos comemorar Mulher guerreira Forte, inteligente Dedicada, simpática, humilde Ela é gente da gente Batalhadora e arretada Menina mulher decente Kátia Kátia, você Kátia Você não é Amélia Mas é a mulher de verdade Arrasou 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 Um bolinho de chocolate aqui Eu estou aqui comendo aqui Eu não comecei ainda não Mas vou comer no instante aqui Em homenagem a minha irmã Um bolinho aí Para os cuidados Vários motivos para chorar Porque é muito gratificante Você receber o carinho da família É muito gratificante Eu tive a oportunidade De estar reconhecendo Os filhos da terra Porque eu saí daqui com 13 anos Então o meu contato com a escola Foi importantíssimo Por voltar à escola que me ensinou Por voltar a conhecer pessoas Que eu não conhecia mais E para conhecer e reconhecer E redescubrir os talentos Que nós temos em Poço de Força Eu tive recentemente Só um minutinho Eu tive recentemente assistindo O Poça Porque isso também é dano Eu tive recentemente Assistindo um espetáculo A apresentação da quadrilha Das meninas aqui de Poço de Força Me senti Peguei a moto Tarde E fui para o Malvermelho Porque eu acho Que a gente tem que valorizar sim Quem é da terra Porque se fosse um show De um cantor de fora Algumas pessoas se arriscariam para ir E a gente tem que valorizar Quem é daqui E pode fazer o que fizer É nossa obrigação Estar perto para aplaudir Tanto para aplaudir Quanto para ajudar No que for necessário E eu quero agradecer imensamente A todos vocês Meus ex-alunos E que eu guardo comigo Em todo meu coração Porque às vezes eu vou jogar Às vezes eu estou em casa Eu fico com as minhas fotos E eu me sinto muito feliz Porque é assim Porque é muito bom É muito bom Você receber o carinho Das pessoas E você sabe Que são verdadeiros É o carinho verdadeiro São palavras verdadeiras São afetos verdadeiros E o que vale na vida É justamente isso Tem força de fora Maria Clara Você realmente é um clarear assim Força de fora Que Jesus me abençoe mesmo Que você Júlia Meu anjinho Gabriel Fedinho Enfim Todas essas crianças Assim que se dedicam à arte A gente tem que apoiar A gente tem que seguir os passos Que reabraça com a cultura Que todo mundo vê Que me abençoe Enfim Todas essas pessoas A gente tem que valorizar realmente Porque a arte Ela consegue juntar Crianças, jovens e adultos Para a gente caminhar juntos Para construir Ou se for o melhor Não vou falar do Brasil Mas vamos cuidar da nossa terra Depois a gente vai pensar Depois a gente vai pensar Um momento aí Eu quero agradecer Viu? 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 Então eu quero agradecer imensamente A todas essas pessoas Diana, Récio Eu não vou citar nome Mas eu quero agradecer O cara Que é o cara Que ele está presente Na minha vida hoje Como nunca Por isso que eu acredito Em o amor E por isso que eu acho Que o amor realmente transforma Às vezes A gente passa Por situações Na vida da gente A vida puxa a gente Para a gente aprender Olhar quem está do nosso lado Às vezes também Querem pedir a atenção da gente Hoje eu tenho o apoio De um cara Que assim está sendo O meu melhor amigo Meu companheiro da porra Dorme junto De acordar junto De outro ECM Vai com chá Vai com café Meu filho Porra cara Você está sendo Um grande café Pode chorar Não chora Não chora Um grande parceiro Mesmo assim E eu acredito no amor E que isso serve de exemplo Porque a gente tem que olhar Para todo mundo E tem que abraçar Porque ninguém nasce ruim Todo mundo é bom E eu acredito no amor E o que é o amor O amor é isso O amor é isso O amor é resistência É a essência Dessa vivência Isso é muito bom Você poder estar em paz Eu acho que eu hoje De todas as surpresas Que eu já tive na minha vida Hoje eu estou muito feliz Porque eu estou bem com o meu filho Amém Amém Eu estou muito Mas muito feliz Eu estou tão feliz Que eu falei Porque eu não precisava De nada disso Que bom que tem Mas assim A minha felicidade Eu estou me ensinando Mais feliz do mundo Porque hoje eu estou tendo O amor Que eu sempre sonhei Em ter com o meu filho Essa relação linda Que a gente está tendo Tudo o que você falou A palavra mais correta Para a sua mãe Muito bem Você está pegando A sua mãe É Valeu Amém 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 Amém